Transcrição e Legendas Pedro Negri Pressão no ombro aí, seu quadril tá muito alto, seu quadril tá muito alto, aí empurra o joelho dela pra baixo, empurra o joelho lá, vem pra vez, fica aí hein, vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando, pressão, pressão no ombro lá, sem parar, aí, aí não deixa pressão, fica com a pressão lá. Vai tirando aquele pé, pressão, pressão lá, tira a perna pro seu lado, tira a perna pro seu lado lá. Se ela abrir, tira pro seu lado, tira pra você, aí, aí, pressão, aí, controla desse lado aqui, esse braço aí, aí do seu lado mesmo, aí devagar nós vamos joelho aí, joelho, joelho na barriga e vai pra montada. Espera três segundos no joelho na barriga, vai, o seu, fica de pé lá no outro pé, põe o joelho pra cima, joelho pra cima, tem que ir no pé, tem que ficar de pé do outro lado, má, joelho na barriga e o seu pé. Vai, tem que ir pra montada, tem que ir pra montada, joelho na barriga montada. Vai montar, vai montar, má, pra montada, pra montada, poxa, vai, aí, aí, relaxa, aí, abre o braço, se você ver que ela vai sair, você abre o braço. Calma, calma, má, olha pra mim, olha pra mim aqui, ó, 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 aê, 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 vai, vai, em cima. Má, fecha a guarda, escapa de quadril, escapa de quadril, tira o seu pé e fecha, fecha, aê, 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 arraspagem, má, arraspagem as duas pernas pra fora, quebra a postura, quebra a postura, chama ela aqui, chama ela aqui, puxa o joelho, puxa o joelho lá pra dentro, escapa de quadril, escapa de quadril, escapa de quadril e fecha, aê, em cima, em cima, aê, passa, 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 aê, pressão no ombro lá, pressão no ombro, pressão no ombro lá, aê, agora é joelho na barriga pra montar. Jovem na barriga pra montar. Jovem na barriga pra montar. Jovem na barriga pra montar. PC Financial power, staff, Weber, Michel Baron Eduardo Eduardo kinda, empurra o joelho lá, aê, 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 em cima Fica em cima, fica em cima, abre o seu braço esquerdo se precisar pra postura. Achei!